Graças à internet, o acesso a serviços públicos, como por exemplo, tirar passaporte e CPF, está mais fácil. Tudo pode ser agendado pelo computador. E para incentivar os municípios brasileiros a modernizarem sua gestão, foi lançado hoje o portal Brasil em Cidades. Uma página na internet para ajudar os municípios no planejamento urbano. A funcionária pública Flávia Ribeira está tirando o primeiro passaporte dela e dos três filhos. Não esperou muito porque o agendamento já havia sido feito pela internet. Eu fiz pela internet, não foi demorado, foi tranquilo, tem mais ou menos um mês que eu fiz e hoje eu estou aqui com as crianças. Hoje é possível realizar inúmeros serviços pela internet sem precisar sair de casa. O cidadão pode, por exemplo, ver se o seu CPF está regularizado, consultar multas de trânsito e o saldo do FGTS. E também efetuar transações bancárias. Além disso, a sociedade pode acompanhar as ações desenvolvidas pelo governo. Todas essas facilidades são possíveis graças aos investimentos em tecnologia que o governo vem fazendo nos últimos quatro anos em software público. É muito importante como alternativa a sistemas fechados que custam muito caro. Então a questão do software público é muito importante para o uso da sociedade. Para discutir a defesa da qualidade da gestão pública e melhorar a vida da população que recebe esses serviços, cerca de 3 mil gestores municipais e usuários estão reunidos em Brasília no segundo encontro nacional de tecnologia da informação. Na abertura do evento foi lançado o Brasil em Cidades, um sistema nacional de informações dos municípios brasileiros. Esse segundo encontro nacional de tecnologia da informação para os municípios se reveste em uma importância muito grande, porque nós estamos na era da informação e esses dados, os mapeamentos das cidades, esses dados chegam com precisão para que eles tenham condição até melhor de programação do plano diretor e de todas as informações do município. Obrigado. Obrigado.